Tá gravando? Oi Lê! Oi Cat! Tô aqui pra... Falar que eu te amo muito Pra... Mostrar que no AF eu não fiquei aqui Que eu te amo muito de novo De novo e de novo E... De novo? De novo também E fazer um pedido pra ti Quer casa comigo?